Pois é, mano, embora a gente esteja num ano muito bom pra jogos, a gente vira e mexe sendo bombardeado com algumas coisas que, cara, é triste ser brasileiro tem horas, né? É, a comunidade do Xbox e a comunidade até que no geral tá bem chateada com o que tá acontecendo com o Xbox Series S. E como isso pode impactar até os outros consoles, cara, é muito preocupante o que tá acontecendo. Vamos comentar sobre isso aqui, tá? Não se esqueça, deixa aquele seu likezão aí. Não se esqueça de clicar na descrição pra você participar pra concorrer a um Playstation 5 e o Xbox Series S, beleza? Pois é, a gente vai falar dele, mas você pode concorrer a ele aí, tá participando aí na descrição. E vambora pro nosso vídeo. Então, galera, por que tá todo mundo indignado? Porque o Xbox Series S, ele tinha o preço de R$2.600, o preço recomendado, né? Mas ele vai ter esse preço ajustado. Entretanto, né, vocês sabem que ele não é vendido por R$2.600, mas você encontra ele por R$1.900, R$2.000. Eu acho que se você der sorte, ele passa em conta até por menos atualmente. Vamos colocar por base aí R$2.000, né? E agora ele vai aumentar de preço, tá? Então, ele vai passar de R$2.000, né? De R$2.600, que era, e vai pra R$3.600. Ele vai aumentar R$1.000. Então, né, o preço que tá sendo praticado agora é de R$2.000, né? Embora o sugerido seja de R$2.600, ele deve ir pra R$3.000, talvez. Talvez a gente tenha esse aumento, ou pra R$2.800. Enfim, o console vai ficar expressivamente mais caro, né? E ele era um console bem conhecido por ser custo-benefício, cara. R$2.000, você tá na nova geração, você tem Gamepad, etc. Mas aumentar R$1.000 é um impacto muito negativo, tá? E deixa ele menos custo-benefício do que ele é. Então, a gente tem esse aumento aí. E eles perguntam, porque, tipo assim, esse preço tinha sido sugerido. E eles foram confirmar. E o Xbox respondeu, tá? Falou que, no Xbox, continuamos focados em oferecer a melhor experiência de jogos e blá 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 blá. Para que os jogadores possam escolher a melhor plataforma. Nas próximas semanas, começaremos a comunicar reajuste de preços de console no Xbox Series S no Brasil. Então, né, a gente tem uma confirmação aí do aumento de preço no Xbox Series S. O negócio repercutiu tanto, tá? Que a galera tá subindo hashtags na internet. Chegou até na mídia internacional. Teve matéria internacional falando aí sobre o Series S. Tem memes do Series S aí. Daquela galera esperando o preço cair, né? E o preço aumenta. E, enfim, né? A gente tem pessoas lá de fora comentando. A galera fazendo hashtags e tal. Só que por que isso é preocupante, tá? Ah, eu sei, eu sei, eu sei que já vai ter comentários aí. Já tem, já deve ter aí embaixo. Tenho certeza que tem muita gente que começa a ver o vídeo e ele fala. Ah, eu nunca vou comprar o Series S. Eu nunca vou comprar o Xbox. Não tô nem aí, né? Eu ouço muito isso daí. Pessoas que não se importam com o próximo. E por que isso é preocupante? Mesmo se você não joga no Xbox. Porque isso daí a princípio não é o que tu indica por enquanto. Não é uma política da Microsoft de aumentar o preço. E sim parece que é coisa de impostos de importação. Então, se isso tá acontecendo com o Series S, pode, claro, acontecer com o Series X. Pode acontecer com o PlayStation 5. Pode acontecer com o Nintendo. Então, a gente pode ter um geral aumento dos consoles. Não sei se isso vai acontecer de imediato. Não sei se é por causa disso. Porque eu achei estranho. Porque, por exemplo, anunciou só o Series S. Se fosse um negócio de importação, também por que não anunciou o Series X junto? Não sei, tá? Mas, mas, a gente tem esse probleminha aí. E isso, possivelmente, é questão de imposto. A gente vai ter um aumento expressivo aí agora no Xbox Series S. A galera tá fazendo bastante pressão. Eu não sei se vai, a Microsoft vai ceder ou não. A galera tá subindo hashtags e tal. Eu não sei como é que tá. Se vocês quiserem aderir, se vocês usam aí o passarinho azul à rede do X agora, né? Do Elon Musk, você pode ali tentar aderir. Mas, eu não sei, cara. Se isso vai surtir efeito. E isso é triste, né? Muito complicado. Porque era um console que muitos brasileiros pegavam. Porque era um preço justo, assim. Era um preço mais barato. E que pouca gente que, assim, você... Cara, o Series S, pra mim, é o melhor console pro cara que não tem condição de comprar jogo direto. Ou, pô, tem um filho que quer jogar um game. E ele não tem dinheiro pra ficar comprando todos os jogos. Ele é excelente, cara. Porque ele é barato. É dois mil. E você assina o Game Pass ali. E você compra um jogo ou outro. E você joga muita coisa no Game Pass. E agora, cara, esse daí é muito ruim. Até pra apresentar muita gente que entraria pro mundo dos jogos, né? Acaba coibindo isso. Porque é algo negativo, né? É um aumento ruim. E, cara, é engraçado que esse ano a gente tá sendo recebendo aí. Vem recebendo diversos jogos muito bons. Diversos jogos excelentes. Mas a gente tem recebido cada vez notícias piores das fabricantes de console, cara. Isso é muito louco, né? Por exemplo, a gente teve aí o... A gente teve aí, por exemplo, o PlayStation 5 Slim. Que é basicamente o mesmo console. Vai vir tecnicamente mais caro. A versão digital dele é mais cara que a versão digital original que a gente tem. Vai vender uma base que já tem no PlayStation 5 separada. Aí, aumento de PlayStation Plus. E aí, Zelda sendo vendido por 70 dólares, jogos de geração passada. E aí, agora, a Xbox aumentando o preço. Ao mesmo tempo que a gente tá recebendo muitas coisas boas. Pessoal, o All on Wake agora. Baldur's Gate, Zelda. Muitos jogos bons esse ano. Consequentemente, a gente tá tendo muitas coisas ruins em questão de preço, cara. E isso é preocupante pra gente que joga videogame, né, cara? Porque é um negócio caro, sabe? Então, é. Videogames estão cada vez mais difíceis aí. De a galera conseguir. Agora vai ficar mais difícil ainda. E o Series S é bem popular aqui no Brasil. E esse aumento, sem dúvidas, é um negócio muito negativo. E bem, né? A segunda notícia aqui que eu quero falar hoje é sobre o All on Wake. O All on Wake fez bastante sucesso, né? Recebeu notas excelentes aí. Chegando a próxima de 90. Se não me engano, no PC ele tá com 90. Um jogo bem pesado, por sinal. Eu tô pra testar ele aqui no PC, inclusive. Tá? Mas é um jogo que tá lindo, assim, graficamente. E, entretanto, o All on Wake, né? Ele vai trazer algumas coisinhas aí. No futuro pra gente, tá? Que é o seguinte. Esse jogo, ele é tão bonito que eu fiquei com muita falta mesmo. De um modo foto no game, né? E ainda bem que isso vai aparecer. Porque, cara, um jogo bonito desse tinha que ter o modo foto já do lançamento, né? Mas não. A Remedy falou que vai sim. Já estão planejando. Estão trabalhando no modo foto para o All Wake 2. O que é sensacional, tá? Do meu ponto de vista. E segundo, que eles também estão trabalhando no modo NG+. Que vai ser conhecido como Final Draft, né? Tipo, rascunho final, né? E vai ter algumas páginas de manuscrito extras. E mais coisas pra achar. Então, vai ser o modo NG+, aí, mais bem trabalhado, aí. Então, a gente vai ter mais coisinha vindo. Ainda tem as DLCs que vão vir pro All on Wake, tá? Em relação, aí, ao game. Trazendo mais coisas. Mais coisas sobre a própria história do game. E essas duas DLCs aí que vão chegar. A primeira é a Night Springs, né? Que é aquele programa de TV que tem. Que vai ser vários episódios. Que se passam nesse episódio de TV, justamente. E vai ter diversos personagens. E a segunda expansão aqui se chama Lake House. Que segue os eventos ali de um local de pesquisa, tá? De Cauldron Lake. Onde algumas coisas dão errada, tá? E eles já estão, já tem data, né? Um é pra primavera de 2024. Que primavera de 2024 é o quê? É... Depois de março? Não sei. Porque é lá nos Estados Unidos. Enfim, enfim. E... Né? Então, vai ter já planejado ali. E o Lake House, que é a próxima que vai vir. Ainda não tem data. Mas duas DLCs vão chegar apenas. Na 2024, que elas estão sendo produzidas ainda. Então, é bem bacana, né? Que se manter o ritmo do jogo. Aí, o jogo é muito bom. Tô buscando a minha platininha aí. Estou curtindo bastante. All on Wake 2 aí. É um jogo que... Cara, uma baita de uma surpresa, né? Eu sabia que seria um jogo bacana. Mas não sabia que seria tão bacana assim. Gostei demais de All on Wake 2, tá? Mas, basicamente, é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um abraço. Um beijo pro povo. Até a próxima. E tchau, meus queridos.